Chegando com mais um vídeo aí pessoal, o canal Pipe do Pariri, dá uma lavada no 15180 hoje. Semana o dono viu, encontrou no caminho com os 18, aí perguntou que não era que eu lavava ele. Eu disse não, eu lavo em casa mesmo. Na casa do meu irmão dele fica. Aí, que ele manda lavar isso aqui. Ele perguntou se eu não queria lavar isso aqui. Eu faço viagens, às vezes é uma viagem por mês, duas, três, quatro viagens no máximo. Aí eu disse, dá. Perguntei quanto ele pagava um menino lá do Lava Jato. Ele disse que pagava 80 reais pra lavar. Perguntou se eu queria os 80 pra lavar. Aí eu disse, não, eu lavo, eu pego lá, na casa do meu irmão, lavo ele. E tá, devolta. Aí ele falou, não, eu tenho uma bombinha lá de lavar. O Lava Jato e o motorzinho, né? Os produtos, tudo. Mas pronto, beleza, melhor ainda. Eu vou aí e lavo ele aí na tua casa. Aí vim hoje aqui. Tava chovendo de manhã. Depois vim de manhã, vim agora pra estar tarde. Vou mostrar só como é que ele tá aí. Não vai dar pra mostrar o processo de lavar isso todinha. Eu tô sozinho. Não vai ficar parando muito. E eu quero adiantar o serviço. Vou mostrar só como é que ele tá. E depois de lavada. Como é que vai ficar. Esse vídeo aqui, quando for no Solubinilo, eu vou mandar fazer outro. Esse é o lugar que faz. Manda a vidaçaria, arranca ele e bota outro. Tá feio o uso aqui só. Então é isso aí, pessoal. Vou lavar o bichão. Depois que ele tiver lavado, eu mostro pra vocês como é que ele vai ficar, né? Não é nem uma lavagem. É só um talento mesmo. Essa lavagem mesmo é quem é profissional de lavagem. Eu só faço isso porque eu gosto de fazer. Cuidar da ferramenta. Mas, o serviço de profissional é outra coisa. Tá aqui o óleo que ele comprou. Óleo próprio pra isso mesmo. Óleo protetor anti-ferrugem. Aqui é próprio pra colocar. Óleo diesel, tem gente que coloca óleo diesel, mas eu não recomendo não. Óleo diesel ali, ferrugem. Resseca as partes de plástico. E ele é corrosivo, né? Nem ferrugem. Em certo lugar ele vai remover a pintura. Bater em alguns lugares ele remove a pintura. Aí acaba ele saindo depois com a água e ferrujando mais ainda. Então isso aí. Vou dar um pause por aqui e terminar o vídeo, né? Quando eu terminar a lavagem eu faço a segunda parte. Terminei a lavagem aí. Ficou 100% não aí. Melhorou um bocado já. Melhorou um pouco o visual do caminhão, né? Vou dar uma bomba de óleo. A bomba que ele trouxe no prestarão. Vamos ver se tem outra lá em cima. Vou dar um tala aí no chassi aí. Não sei quem já sabe mais a mancha, mas foi só um talento mesmo. O carro saiu aí, dá pra ser uma melhorada. Chega lá em cima se na outra bomba der certo. Essa bombinha que ele trouxe aqui, ela não tá saindo com o preço ou não, mas derramolho todinho, dá o efeito que eu quero. O efeito que precisa, né? Pelo menos o glúteo saiu 90%. É, hoje tem. O efeito que precisa, né?